Abriu a Páscoa do Roxinho E o coelhinho vai e volta, tá até com dor nas costas, comilão Barriga dói, 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 coelhinho, roi, 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 ha, ha Não há barriga que aguente, tanto chocolate quente O Roxinho, comilão, 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 batura, batura Ele adora essa onda, mas que barriga redonda, comilão Acho que nunca ninguém viu, tanto chocolate frio O Roxinho, comilão, 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 batura, batura E o coelhinho vai e volta, tá até com dor nas costas, comilão Barriga dói, 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 coelhinho, roi, 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 ha, ha Barriga dói, 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 coelhinho, roi, 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 ha, ha Oh, yeah Barriga dói, roi, 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 roi